Então, a parte de sistemas de n equações lineares de primeira ordem. Então, aqui temos um sistema com n equações diferenciais de primeira ordem, só aparece a primeira derivada. E aqui vamos ter n variáveis dependentes, x1 até xn, mas elas se relacionam entre si, e t é uma variável independente. Nesse caso, a gente pode pensar como se fosse o tempo. Então, esse aqui, por exemplo, se n for 1, você só tem x linha igual a p, x1, mais g1, certo? Se n for 2, você tem duas equações diferenciais e assim por diante. Então, o desenvolvimento é bem similar ao caso linear de ordem n. Então, vamos transformar o sistema em uma forma matricial para trabalhar de maneira mais simples. Então, o que a gente faz? pegamos x1 até xn e definimos a matriz x, tá? Essa matriz x é um vetor x, é um vetor coluna, tá? Com componentes sendo x1 até xn. Então, você vai ter aqui x1 até xn, um vetor coluna. x linha representa a derivada de cada componente, tá? x linha, x1 linha, xn linha. Função g, essa função g aqui, tem componentes g1 até gn, sim? O que é o coluna. E p é uma matriz n por n, tá? Então, essa aqui é a forma matricial do sistema 1. Mas, a pessoa que são semelhantes, tá? O que acontece, a gente vai trabalhar primeiro no caso em que g é 0, tá? Essa função aqui, vetorial, é 0. Ou seja, cada componente g1 até gn é 0. Então, você vai ter x linha igual a p de tx, tá? Então, primeiro, vamos definir o conceito de solução. O vetor x, que tem componentes, f1 até fn, é a solução de equação 2, tá? Desistimos, de sistema 2. Se cada componente for solução, você tem a 1. Desse aqui, tá? Por exemplo, tem aqui x, você tem n componentes, né? Peguem a primeira componente x1, tem que satisfazer isso aqui. Sua derivada tem que ser p1 x1 mais p1 xn, sim? E assim por diante. A segunda componente tem que satisfazer as derivadas aqui, e a última componente tem que ser, sua derivada tem que ser isso aqui, tá? Novamente, a gente vai começar com sistemas homogêneos, x linha, lembre-se que agora x é um vetor, um vetor-columna, esse jeito aqui. P é uma matriz, n por n, e x é um vetor x, tá? Fazendo g de t igual a 0. Aqui. Uma vez que você resolve o sistema homogêneo, tem métodos para você resolver a equação não homogênea, tá? Quando aqui tem mais um g diferente de 0. Vamos utilizar agora a notação seguinte. Essas funções representam soluções do sistema 3, tá? São soluções de 3. Então, x1, por exemplo, esse aqui, x super 1, e esse 1, na segunda parte aqui, representa que é a solução 1, e x1, x2, xn são as componentes, sim? Então, a solução k, aqui k, x1, x2, xn são as componentes. Então, o que acontece? Para resolver esse tipo de sistemas, precisamos encontrar soluções desse tipo aqui, vetoriais. Mas, como o sistema é n por n, vamos precisar encontrar n soluções, como esse aqui, n, até k igual a n, linearmente independentes. Se você encontrar n soluções particulares do sistema 3, linearmente independentes, essas n funções vetoriais formam um conjunto fundamental de soluções. Então, qualquer solução do sistema 3, é uma combinação linear dessas soluções fundamentais, tá? Ou seja, o conjunto fundamental dos soluções, que é composto por n vetores, n soluções linearmente independentes, geram a solução geral. O que eu falei do teorema, tá? Você vai precisar encontrar x1 até xn, soluções linearmente independentes do sistema 3, soluções daqui, 3, até xn. É um intervalo dado, tá? Então, qualquer solução do sistema 3, vou denotar por x, qualquer solução do sistema 3, é uma combinação linear dessas soluções fundamentais, x1 até xn, sim? Então, essa aqui é a cada solução geral, o sistema 3, quando você conhece n soluções linearmente independentes, tá? Então, o objetivo é encontrar, na verdade, essas soluções linearmente independentes. estamos fazendo um resumo do teorema. qualquer conjunto de n soluções linearmente independentes do sistema formam um conjunto fundamental de soluções, tá? são condições apropriadas, algumas hipóteses, essas soluções sempre existem, tá? Toda solução do sistema tem essa cara aqui. combinação linear de conjunto fundamental de soluções, tá? Então, esse aqui é o resumo do teorema. Vamos a começar nosso estudo supondo que a matriz P essa matriz P que aparece aqui, que é essa matriz aqui, é constante. Ou seja, há uma matriz n por n. Então, no lugar de P, 1, 1, coloco A, 1, e assim por diante, sim? Não temos a parte G, é homogênea, tá? Então, a gente vai trabalhar agora com matrizes constantes. No lugar de colocar P que depende de T, cada componente da matriz A é constante, é um número real. Então, basicamente, pessoal, para resolver esse tipo de sistemas, precisamos encontrar autovalores e autovetores da matriz A. Essa matriz aqui, isso aí você tem, deve ter visto em ángeles linear, sim? Por exemplo, vamos começar com matriz 2x2, mas se for 3x3, possivelmente é similar, tá? Só que complica no momento de você encontrar os autovalores, sim? Se aqui a matriz for de 3x3, tem, no máximo, tem até 3 autovalores e 3 autovetores. Se a matriz for de 2x2, mesma coisa, tem só 2 autovalores e 2 autovetores no máximo. E assim por diante, sim? Os autovalores da matriz A são dados por uma equação, tá? De ordem N, de essa ordem aqui. Então, vamos lá. Se N é 1, pessoal, se N é 1, no lugar de colocar x1, vou colocar x, no lugar de colocar A sub 1, vou colocar x1, x1, quando N é 1, o sistema é simplesmente uma equação diferencial de primeira ordem, tá? Simples, que a gente já fez no comecinho. Você resolve utilizando separação de variáveis ou você resolve utilizando a fórmula para encontrar soluções quando A, E, O, é linear, tá? E você tem isso aqui. A solução é dada por C e A, A, T. Esse A é esse mesmo aqui. Esse C. Se C é 0, temos a solução 0, certo? Solução 0. Se C é diferente de 0, temos exponenciais, tá? Note algo importante. Essa função aqui, x é igual a 0, é a única solução de equilíbrio se A não é 0. Essa solução de equilíbrio acontece quando você faz igual a o sistema C a 0, igual a 0. Se você faz isso aqui igual a 0, como A não é 0, x tem que ser 0 para todo T. Então, essa aqui é uma solução constante. É uma solução de equilíbrio para todo T. Ela sempre é 0, que acontece quando C é 0, sí? Se você pensar um pouco que A, E, O, C, E, precisa, crescimento ou decrescimento de populações, por exemplo, x de T igual a 0 representa a solução quando você começa com x em 0 igual a 0. A condição inicial, x em 0 igual a 0. Ou seja, população inicial quando T é 0 é 0. Então, a população não aumenta, mas tampouco diminui, ela fica constante em T igual a 0. Por isso que o nome é chamado de solução de equilíbrio, ela não muda no tempo T. Zero indivíduos, então, a população se mantém constante no tempo. Não cresce, mas tampouco decresce. Tá? O que acontece, pessoal? Vamos a supor que A seja menor que 0, sí? Com A negativo, tá? Aqui temos a família de soluções, lembrando que x igual a 0 também é solução, mas o que acontece com as outras soluções? Se A é negativo, percebam, se esse número aqui é negativo, a exponência tende para 0, independente do valor de C. Esse valor de C depende da condição inicial. Então, qualquer outra solução do sistema, da equação 7, se aproxima de 0. Então, a gente fala que, nesse caso, o equilíbrio 0 é um equilíbrio assintoticamente estável. Qualquer outra solução, quando T aumenta, se aproxima de 0. Então, isso é um equilíbrio estável. Quem indica, né? Se A, por exemplo, nesse problema aqui, se A é a taxa de crescimento, A negativo, tá? Então, à medida que T aumenta, a população decresce até se extinguir, o momento chega, se aproxima de 0. Se A é positivo, se A é positivo, percebe que toda solução tende para mais infinito. Ou seja, quando T aumenta, as soluções se afastam do equilíbrio 0. Nesse caso, 0, quando A é positivo, 0 é chamado de equilíbrio instável, já que todas as soluções, quando T aumenta, se afastam, sim? Vamos a um caso geral. Vamos a supor que determinante de A não é 0, tá? Similar isso aqui, A depende de 0. Vamos a pegar esse sistema aqui, sistema 6. Supondo que determinante não é 0, a gente mostra que quando você faz igual a 0, a única solução desse sistema quando você faz igual a 0 é X igual a Z. Ou seja, você tem um único equilíbrio no sistema, que é X igual a 0, que é a origem, 0, 0, 0, 0, sim? Então, o que acontece? A ideia é similar aqui, né? Aqui analisamos o comportamento das soluções quando T aumenta. A ideia é a mesma. O que acontece com nossas soluções, só que agora as soluções são vetores, X1 até Xn. Quando T aumenta, será que se aproximam de 0 do equilíbrio? Será que se afastam de 0? Ou tem outras possibilidades? Tá? Vamos trabalhar no caso N igual a 2, é particularmente importante, permite visualizar o plano X1, X2, chamado plano de fase. É só esse plano que você forma quando N é 2, pegando só duas variáveis, é chamado plano de fase, plano cartesiano, plano de fase. O gráfico que contém algumas trajetórias, algumas soluções do sistema 2x2 é chamado de trato de fase, é o valor de depois. Então, comencemos, pessoal. Equação 6 é aqui, vamos tentar resolver. Então, vamos começar percebam que quando N é 1, a solução é C vezes uma exponencial elevada a um número, certo? Vamos imitar esse procedimento, vamos colocar que a solução do sistema seria um vetor X igual a E vezes exponencial elevado a RT, onde esse R temos que determinar e esse E é um vetor coluna n-dimensional, tá? Então, temos que encontrar duas coisas, o número R e E. A gente vai mostrar, pessoal, que esse R é um autovalor da matriz A e esse E é um autovetor associado a R, tá? Então, basicamente, o método é encontrar autovalores e autovetores de matrizes reais, tá? Então, como estou supondo que é uma solução, eu calculo a derivada, a derivada é isso aqui, isso aqui, isso aqui é uma constante, vetor constante, exponencial derivada R, LRT, aqui fica A vezes X, mais X é isso aqui, A vezes X, então, satisfece o sistema, tá? A derivada é igual a A vezes X, elimino o escalar exponencial, nunca é zero, então, consigo eliminar escalares, pessoal, quando você compara duas matrizes ou dois vetores, você elimina, consegue eliminar os escalares, tá? e temos, cancelando exponencial, exponencial temos aqui, A, E igual a E, 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 certo? Aqui você não consegue eliminar o vetor, você não consegue cancelar vetores, tá? Eu passo para lá esse valor aqui, coloco em evidência o vetor E e temos aqui, essa fórmula que aparece em NOVI é a fórmula para encontrar autovalores E e autovetores E da matriz A, tá? Bom, pessoal, terceira, se aqui é zero, é evidente que se você pegar o vetor E, que seja zero, 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 o vetor nulo, essa é a igualdade satisfeita, mas se você pegar esse vetor zero, 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 sua solução vai ser o equilíbrio zero, que a gente já conhece, já sabe que é uma solução, então a gente não precisa encontrar esse valor, então temos que encontrar soluções não triviais, e isso só é possível se essa matriz A menos RI não tiver inversa, se tem inversa, você aplica a inversa aqui e você tem que E é zero, mas se não tem inversa, você não consegue aplicar inversa, o que acontece? se não tem inversa, então a determinante dessa matriz é zero, determinante dessa matriz igual a zero gera um polinômio, que é chamado de polinômio catrístico, que é um polinômio que serve para encontrar os alto valores de A, tá? Tomamos um exemplo, mas lembrem que esse equaçãozinho aqui, A menos RI vezes, por isso, igual a zero. Consideramos o sistema, no livro, colocam só o sistema na forma matricial, eu desenvolvi, esse aqui equivalente, confira, X é X1, X2, essa aqui é a derivada, X linha, e a matriz A é 1, 1, os coeficientes que vão do lado das variáveis dependentes, 4 e 1, então novamente, essa aqui é a matriz A, então vamos primeiro encontrar a solução geral, depois desenhar o trato de fase, para encontrar as soluções, vamos supor isso aqui sempre, XE, E é a LRT, onde SE é um vetor e R é um número, tá? Lembrem, o sistema, A, SA, menos RI, e é a matriz de identidade, tá? Vezes, o vetor E, tem que ser 00, nesse caso, porque temos um sistema com duas equações diferenciais, e a matriz A é 2 por 2, então aqui fica um vetor 0 com duas entradas, e isso aqui é igual a 00, então aqui coloco os valores, A é esse aqui, menos R, vezes I, tá? Isso aqui é A menos RI, vezes o vetor, o vetor como tem duas entradas, E1, E2, esse aqui é, igual a 00. fazendo as contas aqui, esse vetor A menos R, um múltiplo de identidade, a diagonal principal é fixa, 4,1, se mantém fixo nesse procedimento, aqui fica 1 menos R, 1 menos R, sim? Só entrada com entrada, 1 menos R, vezes 1, isso aqui, então isso que fica aqui, então, já você na prática, você pega a matriz A, terceira, 1, 1, 4,1, mantém fixo a diagonal secundária, 4,1, a diagonal principal é 1,1, e só faz a diferença, ou tira menos R em cada entrada, a diagonal principal, sim? Então essa aqui é a matriz, A menos RI, vezes o vetor E, esse resultado tem que ser 0,0. Se o sistema for 3 por 3, aqui vai ser um sistema, uma matriz 3 por 3, um vetor 3, de 3 entradas, e aqui também, 3. A equação 12 tem uma, novamente, solução trivial, evidente, se o vetor for 0,0, isso aqui é satisfeito, a gente não quer esse valor, então, determinante dessa matriz, para ter soluções não triviais, tem que ser 0. Determinante é essa definição aqui, peguei a mesma matriz, calculei o determinante, de 1 ao principal, menos de 1 ao secundário, igual a R ao quadrado, menos 2R, menos 3, Desenvolvendo isso aqui, igual a 0. Essa equação que aparece aqui, é o polinômio característico, ou a equação característica, as raízes dessa equação aqui, são os autovalores da matriz A. Mas é determinante dessa matriz, A menos R, determinante dessa matriz, equação característica, a raiz são autovalores de A. Fazendo as contas, pegar a raiz aqui, utiliza a fórmula geral, da equação quadrática, você vai ter que, a raiz são 3 e menos 1. Esses são os autovalores da matriz A. Como a gente faz, pegamos cada autovalor, e encontramos um autovalor asociado. Primeiro 3. Cierra de 3, sistema 12, esse sistema de aqui, voltamos daqui, no lugar de aqui, colocamos 3. Fica 1 menos 3, 1, 4 fixo, 1 menos 3. Vezes o vetor, tem que ser 0, 0. Aqui fica menos 2 e menos 2, certo? Quando você multiplica essa matriz, vezes o vetor, menos 2 vezes U, mais E sub 2, igual a 0, tem que ser isso aqui. 4 vezes C sub 1, menos 2 sub 2, tem que ser 0, sim? Você multiplica isso aqui, você tem um vetor desse jeito aqui. Menos 2 e sub 1, mais E sub 2, abaixo, 4 e sub 1, menos 2 e sub 2. Você compara com cada entrada, tem que ser cada um 0. Se você faz tudo certo, como as raízes são diferentes, aqui são diferentes, reais diferentes, essas duas raízes, essas duas equações são a mesma. se você multiplicar a primeira vez menos 2, você tem a segunda. Então, aqui nesse caso, pessoal, eu preciso encontrar só dois valores, para esses valores, E sub 1 e sub 2. Eu isolo E sub 2, aqui na primeira, você vai ter 2 e sub 1. Aqui você tem um monte de possibilidades, eu vou pegar o mais simples, eu vou falar que E sub 1 e 1. Nesse caso, são 2 e 2. Esse é um autovetor associado a 3. Então, você pega esse autovalor, o autovetor, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, e coloca aqui, 1, 2 e elevado a 3t. Essa é a primeira solução fundamental. Mesma coisa para E igual a menos 1, agora, com esse aqui menos 1, 1 menos menos 1, então aqui fica 2, 1, 4, aqui tem que ficar 2. Multiplicando aqui, fica 2 e sub 1 mais e sub 2, embaixo fica 4 e sub 1 mais 2 e sub 2, igual a ser, igual a ser. As duas sequestras são a mesma, você multiplica a primeira vez 2, tem a segunda. E solan é sub 2, menos 2 e sub 1, chamo e sub 1 de 1, então esse aqui vai ser de menos 2. R menos 1, autovetor, tem o autovetor associado a esse aqui, que não é único, você pode chamar e sub 1 de 2, e aqui tem 2 e menos 4, e assim por diante. Então, percebam, se você fez tudo certo, autovalores diferentes, os autovetores são diferentes e são linearmente independentes. Então, você pega esse vetor aqui, menos 1, e monta 1 menos 2, e elevado a menos 1t. E a segunda solução. Primeira solução, 1, 2 e a la 3t, autovalor, autovetor, vezes e elevado a autovalor t, associado. Se você multiplicar, vai ficar e a la 3t, 2 e a la 3t, x2 é isso aqui. A segunda solução fundamental é 1 menos 2, olha aqui, 1 menos 2, com menos 1, e a la menos t, multiplicar e fica aqui. Eu não mencionei na teoria, mas, você consegue mostrar que essas duas soluções, x1 e x2, são soluções linearmente independentes. Você monta o grunschiano, que é isso aqui, um pouco diferente do caso de r ou de segunda ordem. Nesse caso, você pega x1, esse aqui, coloca aqui, o x1 seria esse vetor coluna, e x2, esse aqui. Calculam o grunschiano, que é o grunschiano, dessas duas soluções, e tem que, menos 4 é 2t. Como isso aqui nunca é zero, você mostrou que as duas soluções são linearmente independentes. Portanto, soluções linearmente independentes foram um conjunto fundamental das soluções do sistema, do problema 10, desse probleminha aqui. Finalmente, x, que é x1, x2, é igual a c1, primeira solução fundamental, mais c2, segunda solução fundamental, onde c1 e c2 são arbitrárias, reais, tá? Se você desenvolver, juntar em um único vetor, você tem isso aqui, c1, c3, c2, mais c2, e isso aqui. Então, x1 é isso aqui, e x2 é isso aqui. Essa função vetorial satisfazem o sistema, que indica a derivada da primeira entrada tem que ser a primeira entrada mais a segunda, e a derivada da segunda entrada tem que ser quatro vezes a primeira mais a segunda entrada. Se você derivar isso aqui, que é x1, você vai obter que é igual a isso aqui mais isso aqui, mais a segunda entrada. Se você derivar a segunda entrada, você vai perceber que vai ser quatro vezes a primeira entrada mais a segunda entrada. Então, basicamente, você resolveu o sistema. Você pode pensar o seguinte, esse aqui é um sistema que envolve x1 e x2, que são duas variáveis dependentes, e t é o tempo, supondo que você está analisando o deslocamento de uma partícula, x1 poderia ser a posição, e x2 e x2 a velocidade. Então, você está falando que a velocidade, coisa assim, você está indicando que a posição depende tanto da posição mesmo como da velocidade. E a velocidade depende, ou aceleração, agora nesse caso, você está na aceleração, vai depender da posição e da velocidade. Você resolveu o sisteminha. Agora, a parte um pouco diferente. Até que você resolveu o sistema, você pega isso aqui, faz o procedimento e você tem a solução geral do sistema. Agora, como você desenha as trajetórias ou o retorno de fase? O retorno de fase é isso aqui. O plano de fase é o plano que eu estou desenhando x1 com x2, ou isso. o retorno de fase é o plano mais a trajetória, mas esse desenho aqui que está aparecendo. Normalmente, eu coloco a solução geral, que seria c1, lembrem, 1,2, será 3t, mais c2, isso aqui. Isso aqui que coloquei representa as condições iniciais. Você quer que em t0, x1 seja x01, e em t0, x2, a breve dependente x2 seja x02. E são valores que você coloca. em um mesmo tempo t. Se você pensar no plano de fase, você pega aqui, você começa aqui em t0, aqui, estamos no ponto x1, x2, 0. e você quer desenhar um gráfico. Como você trabalha? Esse c1 e c2, pessoal, são constantes, vão depender das condições iniciais. Primeiro, você pega o vetor que tem aqui, 1,2, esse aqui, 1,2, e você, como é um vetor, ele vai gerar um espaço vetorial. Esse 1,2, você desenha aqui, 1 para x1 e 2 para x2. Esse vetorzinho aqui. Esse vetor vai gerar essa reta. essa reta aqui é um espaço vetorial, coloquei aqui, gerado por o vetor 1,2. Como o alto valor aqui, 3, é positivo, as setas aqui indicam o tempo t, a variável independente. Então, você desenha aqui, como t, como aqui, 3 é positivo, o que acontece? Quando t tende para mais infinito, esse valor vai tender para mais infinito. Então, se afasta desse 200, do 0,0. Lembre-se que 0,0 é uma solução de equilíbrio. Então, você desenha as setas para saindo, se afastando do 0,0. Ao longo dessa reta, é 1. Agora, pego o vetor 1,2, desenho aqui, que seria 1 em x1 e menos 2 em x2. Então, você tem esse vetor aqui. Esse vetor gera esse espaço vetorial, E2. Percebam que aqui é menos 1. O alto valor é menos 1. O que indica? Esqueça, nessa parte aqui. Quando t tende para mais infinito, esse aqui tende para 0,0. Ou seja, em essa reta, em essa outra reta aqui, quando t aumenta, você se aproxima do 0,0. Pois, o alto valor em menos 1 é negativo. Então, você desenha as setas se aproximando do 0,0. Essa seta precisa no tempo t, quando t aumenta. como você tem. Agora, como você desenha essas partes aqui? Isso é mais complicado, isso vai depender da condição inicial. Quando você pega condições iniciais fora dessas duas retas, suponha que você pegou aqui, esta setinha aqui, no comecinho da trajetória, sim? Então, aí você começa em T0. Você tem x1, x2. Tá? O que você faz? Você segue a trajetória dessas setas aqui, se aproximando. Em um momento, ele tem que se aproximar dessa outra seta aqui, por continuidade de trajetória, um pouco mais complicado de desenhar, tá? Esse percurso que faz, ele se aproxima sempre do alto valor maior, tá? Nesse caso, 3 é alto valor maior, sim? Esse 3 aqui. Aqui, essa reta tem a ver com 1, 2, que é 3. Então, ele sempre, você pega aqui e ele faz esse caminho aqui. Você pode pegar aqui, você pega aqui, você aproxima, se afasta do 0, 0. Isso acontece, pessoal, quando os alto valores são reais com sinal oposto, tá? Você desenha os alto vetores, 1, 2, 1, menos 2, desenha essas duas retas, tá? Onde tem alto valor positivo, setas se afastam do 0, 0. Alto valor negativo, setas se aproximam do 0, 0. Tá? Agora, você faz esse desenho aqui, a seta sempre se afasta do 0, 0, desse jeito aqui. Tá? Nesse caso, o 0, 0 é chamado de ponto de cela, tá? Tanto é fase 10, ponto de cela. Em caso geral, quando o R1 e o R2 são alto valores reais de sinal oposto, então, a origem é sempre um ponto de cela. É o nome que recebe a origem, o equilíbrio, tá? Mais ainda, nesse caso, o 0, 0 é um ponto instável. Tem soluções que se afastam do 0, 0. Terceira. Então, nesse caso, instável, os pontos de cela são sempre instável. Então, resumindo, se é que você tiver autovalores reais nesse caso 3 e menos 1 com o sinal oposto, o ponto 0, 0 é um ponto de equilíbrio, é um ponto de equilíbrio instável e ele é chamado de ponto de cela. Tá? E esse é o desenho que você tem que fazer. Sempre bem similar. Desenham 1, 2, 1 menos 2, desenham as setas e você tem retraso de fase. Vamos a outro exemplo. Vamos a mudar a mesma coisa, um sisteminha aqui, equivalente a esse aqui, menos 3, raiz de 2, raiz de 2, menos 2, aqui. Já direto, pessoal, as soluções são isso aqui, vetor e LRT, esse R é autovalor e esse aqui é autovetor. Montamos a matriz, menos 3, menos R, lembrem, menos 3 e menos 2, subtraímos R, tá? Então, o principal é a mesma. Não muda. Vezes de 1 e 2 igual a 0, montamos o sistema rapidamente. Aqui só faz sentido encontrar soluções quando o determinante dessa matriz aqui é zero. Determinante, isso aqui. E tem que ser zero. Desenvolvendo isso aqui, R² mais 5R mais 4 igual a zero. Isso aqui é a equação característica, o polinômio característico da matriz. Encontramos a raiz, temos menos 1 e menos 4. Temos, normalmente, raízes reais, diferentes, tá? Mas nesse caso, temos que ter o mesmo sinal. Vamos ver o que muda. Normalmente, pessoal, para menos 1, colocamos aqui menos 1, trabalhamos primeiro com menos 1. Vamos a equação 17, isso aqui, R menos 1. Então, fica isso aqui. Isso aqui é menos 2, então temos isso aqui, equivalente, tá? As duas equações são as mesmas. Se você multiplicar a primeira equação vezes raiz menos raiz de 2, não, a segunda equação vezes menos raiz de 2, você tem menos 2, aqui tem isso aqui. Sim? São iguais, tá? Basta multiplicar o número real. Nesse caso, eu vou isolar a segunda, que é mais simples. Pego só uma, pego a segunda, isolo isso 2, vai ser raiz de 2, isso 1, sim? Pego a segunda, isolo isso 2, e tenho isso aqui. Dou um valor para isso 1, então, isso 2 é raiz de 2. Temos que esse aqui é o autovetor associado a g-1. Esse procedimento, pessoal, é basicamente encontrar autovetor. Se vocês lembram corretamente a g-1 linear, aqui não vai ter problemas, mas você pode praticar, tá? Não é tão complicado assim, é quase matriz de 2 por 2. Normalmente, a solução vai ser autovetor vezes e elevado a menos Rt, a primeira solução fundamental. Analogamente, quando é g-4, colocamos aqui menos 4, montamos uma coisa similar, e você vai perceber que e subu, vocês solam isso 1, vai ser menos raiz de 2 e subu 2. Agora, aqui, dou um valor para isso 2, 1, e a primeira compoente tem que ser menos raiz de 2. Então, esse é um representante, um autovetor. Então, a solução vai ser esse autovetor vezes e elevado a menos 4t. E coloquei aqui, solução geral, é c1, isso aqui, vezes e elevado a menos t, mais c2, esse aqui, vezes e elevado a menos 4. Essa aqui é a solução geral do problema. Simplesmente. O que acontece? Vamos a desenhar. primeiro percebam que, não falei no exemplo anterior, mas aqui você percebe que, se você colocar aqui, que x for o vetor 0,0, a função vetorial 0,0, constante para todo t, se você multiplicar tudo isso aqui, vezes 0,0, vai dar 0,0. Se você derivar 0,0, vai dar 0,0. Então, o 0,0 satisfaz o sistema. 0,0 é a única solução de equilíbrio, ela não muda no tempo. aqui, se você colocar c1 e c2 igual a 0, você tem a solução de equilíbrio, sim? A pergunta é, o que acontece com as outras soluções quando o T aumenta? Sim? Aqui, como os outros valores são negativos, pessoal, negativo, negativo, quando o T tende para mais infinito, tudo isso aqui vai tender para o vetor 0,0. Ou seja, toda solução, quando o T aumenta, se aproxima do equilíbrio, indicando que o 0,0 é um equilíbrio assintoticamente estável. Esse é o nome, assintoticamente estável, quando qualquer outra solução do sistema se aproxima dela. Então, a gente, novamente, pegamos a solução geral, o procedimento é similar, 1 raiz de 2, desenhamos aqui, e esse gera esse vetor aqui, esse espaço vetorial, como aqui tem menos 1, o alto valor, as setas se aproximam do 0,0, essas setas que eu desenho aqui, setas representam T crescendo, pessoal, a outra variável, a outra variável, esse outro vetor é um vetor aqui, desenho essa reta aqui, como aqui também é negativo, também se aproximam do 0,0, então perceba. E agora, pessoal, essas outras trajetórias, como você desenha? Localiza primeiro o alto valor maior, nesse caso, em menos 1, é maior que menos 4, então você pega menos 1, que é esse aqui, esse espaço vetorial, gerado por esse vetor, então, se você pegar um ponto aqui, uma condição inicial nesse ponto aqui, ele tem que fazer esse caminho, se aproximar tangencialmente do espaço vetorial gerado por o alto valor maior. Se você pegar aqui, ele faz o mesmo, se você pegar aqui, ele se aproxima assim, se você pegar aqui, se aproxima sempre desse jeito aqui, se você pegar aqui, ele vai fazer aqui, se você pegar aqui, ele faz aqui, sempre se aproxima desse espaço vetorial associado ao nosso alto valor de maior valor, tá? E esse aqui é chamado de não, aqui, não, assintoticamente está, tá? Então, sempre que você tiver raízes, alto valores negativos, então, o desenho é similar, tá? As trajetórias se aproximam desse jeito sempre ao longo, perseguindo potencialmente do alto valor maior. E quando R1 é maior que R2, mesma coisa, se aproximam assim, mas a origem nesse caso é um não instável. O que muda é a orientação das setas, tá? Se os tornares são positivos, o único que muda o desenho é o sentido das setas. Aqui se afasta, tudo se afasta. Então, nesse caso, o não é instável. Todas as soluções se afastam do zero ao zero, quando aí são positivas, né? Vamos ao caso um pouco mais complicado que o caso de alto valores complexos, tá? O que acontece? Normalmente, pessoal, o sistema minha tem aqui, o molírio tem esse jeito aqui, você pode colocar esse jeito aqui, tá? Terceira. Monto, minha matriz, A menos R1, que é esse aqui, menos 1, 1 fixo, menos 1 meio, menos 1 meio, menos 1 meio, menos R, menos R, vezes C sub 1 sub 1 igual a 0. É um procedimento similar, sempre que você tiver um sistema desse tipo aqui, você monta isso aqui, calcular o determinante dessa matriz para encontrar os autovalores da matriz A, determinante novamente, de 1 principal menos real da secundária, menos com menos A mais, mais 1, montamos essa equação, igual a 0. agora que a raiz são menos 1 meio, mais menos I. Aqui, tem que prestar atenção, menos 1 meio é a parte real do número complexo, e aqui, nesse caso, 1, o número 1 é a parte imaginária do número complexo, sim? A parte imaginária do número complexo é sempre o número real que vai do lado de I. Nesse caso, dá 1, sim? A gente faz o mesmo procedimento, pessoal, tá? Vamos a pegar com sinal positivo, vamos a colocar aqui, no lugar desse R aqui, vamos encontrar um autovetor associado, só que esse autovetor vai ser complexo. Pegamos a outra raiz, complexo, e mesma coisa, vai sair um autovetor complexo. Montamos o que a gente fez, no lugar de colocar com sinal positivo, tá? Fazendo as contas, aqui você percebe que se elimina menos 1 meio, aqui tem menos 1 meio, só fica menos I, menos I. Então, menos I mais S2, igual a 0, aqui fica menos I, 1, menos 1 I, tá? Aqui, as duas, pessoal, não são equivalentes se você multiplicar vezes números reais, mas como esse sistema é um sistema complexo, aparece o número complexo I, que é a raiz de menos 1, se você multiplicar a segunda, é uma vez I, você vai ter a segunda. I, igualzinho, se você multiplicar aqui I, I quadrado fica menos 1, com esse menos fica mais 1, tá? Então, são iguais, só que nos números complexos. Similar, e só é o 2, vai ficar isso 2 I, e isso 1 de 1, e isso 2 de I. Então, esse aqui, nosso autovetor associado a esse aqui, só que é o autovetor complexo. Você faz o mesmo para o conjugado, conjugado a esse aqui, e você mostra que o autovetor associado é o conjugado a esse aqui. O conjugado de número real é ele mesmo, 1, o conjugado de I é menos I, tá? Então, vamos supor que você quer encontrar soluções complexas. A gente não quer, mas vamos supor. Como seria essa primeira solução complexa? Autovetor, que é um I associado a esse autovalor, elevado ao autovalor T. se aqui fossem números, se esse aqui for um número, autovalor real, aqui seria um autovetor real, mesma coisa aqui. Mas como são complexos, aqui temos soluções complexas. A ideia é transformar essas soluções em soluções reais, tá? Então, você pode pegar x1 ou x2, tanto faz. Vou pegar x1, então, esse procedimento para você encontrar a solução real sem precisar de fórmula, tá? Termino o problema, eu vou encontrar a fórmula. Aí, se você conseguir decorar a fórmula, fica mais simples fazer esse procedimento. Mas vamos lá. Essa aqui é a solução complexa, sim? 1 I, mesma coisa, elevado a menos 1 meio vezes T, é isso aqui, elevado a menos T meios, elevado a I T, é isso aqui, certo? Só distribuir a exponencial. Mesma base, se soma, dá o mesmo. Não mudei, isso 1 I, era menos T meios, é a I T, pessoal, é coseno de T mais seno de T, fórmula de Euler, essa aqui é uma formulinha, temos aqui, o que faço? Multiplico, esse aqui é um número, é um número complexo, mas é um número, que depende de T, mas é um número, então, isso aqui entra multiplicando cada entrada, se você multiplicar isso aqui vezes 1, vai dar isso aqui, distribuindo, se você multiplicar isso aqui vezes C, vai dar isso aqui, I vezes, isso aqui, temos aqui, I vezes I é menos 1, então, fica aqui menos, tá? E a la menos T sobre 2, coseno. Aqui, eu quero separar X1 em parte real e parte imaginária, como essa aqui. Como você faz esse procedimento? Primeira entrada, essa primeira entrada aqui, como vou querer primeiro a parte real, escolho a parte que não tem I, essa aqui, aí coloquei. Aqui tem I, então, isso aqui não, não considero. Na segunda entrada, mesma coisa, procuro a parte que não tem I, aqui. Então, essa aqui é a parte real, mais I, agora, I, procuro na primeira entrada, a parte que tem I, esse aqui, então, só escrevo agora ela menos T sobre 2, isso aqui, e na segunda entrada, mesma coisa, esse é I. Então, pessoal, essas duas, o seu efetorio que está aparecendo aqui, essa aqui, que é a parte real dessa solução, e essa aqui, que é a parte imaginária da solução X1, que vai do lado do I, são as duas soluções reais do problema. Você consegue mostrar que são linearmente independentes e que resolvem o sistema. Resolvem o sistema, tá? Então, a solução geral é C1, ela menos T sobre 2, só, pessoal, C1 vezes isso aqui, mais C2 vezes isso aqui, tirando o I. Só que, aqui, percebam que tem, tem termo comum, termo comum, termo comum, tirando para fora do vetor, certinho? Então, essa é a solução, agora sim, são soluções reais, certo? Já não tem esse I aqui, atrapalhando. Voltando, agora sim, pessoal, vamos encontrar a fórmula para o caso anterior, quando temos autovolores complexos, tá? Temos esse sistema em geral, raízes complexas, autovolores associados, também são complexos conjugados, sim? A gente mostrou no exemplo, que é complexo, complexo, autovetores conjugados, também, tá? Vamos supor que E elevado a 1, esse aqui, é autovetor associado ao R1, sim? Então, vamos fazer o que a gente fez aqui, só que, no caso geral, vai encontrar uma fórmula, sim? A gente fez isso aqui, pegamos o autovetor e a solução, temos aqui, X1, lembrem, a solução é E, que é esse aqui, vezes E elevado a nosso autovolor, vezes T, sim? Autovolores lambda mais mu, e lambda é a parte real, mu é a parte mais dinária. Isso aqui não muda, isso aqui é a lambda T, aqui, vezes ela mu TI. Aqui utilizo, fórmula de Euler, que é coseno de mu T, mais I, seno de U T. é o mesmo que a gente fez, só que no exemplo anterior, mu é U, tá? Separando X1 em duas, em suas partes de raio imaginária, que a gente fez no exemplinho, esse é o que a gente fez, mas aqui é o caso geral, esse aqui é o termo comum, vou tirar fora de tudo, então perceba, aqui você tem A, coseno, vou colocar aqui, que é a parte real, quando você multiplica I com I, vai ficar menos 1, então vai ser um número real, ou um vetor real, aqui tem, menos B, seno, então esse aqui fica, você multiplicando tudo, fica a parte real, mais, menor coisa exponencial, aqui A, com esse I, sim? Então ficaria A seno, A seno, B coseno, B coseno, certo? Então essa aqui, é a parte real de X1, e essa aqui é a parte imaginária, que são essas duas partes, então, pego a primeira parte, e defino como sendo U, realando P, isso aqui, e P, isso aqui, a parte imaginária, essas são as duas soluções complexas, então qualquer solução, do problema seria isso aqui, C1, U sub 1, mais C2, U sub 2, D sub T, certo? Agora, voltamos ao exemplo, temos o mesmo exemplo, a gente encontrou os autovalores, R1 é menos 1 meio, mais 1, mais I, R2 igual a menos 1 meio, menos I, tá? Então é isso, montamos, essa parte não é tão complicada assim, mostramos que, no exemplo que, o autovetor associado, R1 é isso aqui, mas isso aqui, novamente, tem que separar, sempre a parte real, a parte imaginária, é para utilizar essa formulinha aqui, aqui tem, na primeira entrada tem só 1, então aqui coloco 1, não tem parte imaginária, então vamos supor que você quer separar, parte real e parte imaginária, sim? Aqui na primeira entrada, não tem, você pega a parte real, só 1, certo? Na segunda entrada, não tem parte, nesse caso é 0 mais I, então coloco 0, mais, agora a parte imaginária, aqui tem 1 mais 0 I, é o 0 aqui, aqui tem 0 mais I, 1 I, 1. Então, esses aqui são equivalentes, esse vetor aqui é o vetor A, e esse vetor é o vetor B, portanto, U de T, é a T sobre 2, lembrem, lambda, nesse caso agora, é S menos 1 meio, a parte real, colchete A, um 0, o seno de mu, mu é 1, percebam? o seno de T menos B, que esse aqui é 0,1, seno de T. Se você multiplicar isso aqui, vai ficar isso aqui, e você percebe que isso aqui, é isso aqui, o mesmo do problema, sem C1. Primeira solução fundamental, V de T é a mesma coisa, é a menos T sobre 2, menos lambda, A é um 0, seno de T, mu é 1, mais B, 0,1, o seno de T. Desenvolvendo isso aqui, temos a segunda solução fundamental. Então, já temos diretamente, o que a gente fez? Sistema, autovalores complexos, encontramos para R1, autovetor associado, complexo. Esse autovetor, separamos parte real, parte imaginária. Então, aqui temos A, B, lambda e mu, nessa formulinha. Temos a primeira solução fundamental, segunda solução fundamental. Então, essa é a parte mais complicada. Na próxima aula, a gente ainda vai ver o que acontece quando temos autovalores repetidos, e ainda vamos desenhar, tanto de fase, Nesse caso, pessoal, vamos voltar a nosso exemplinho. Nesse caso, o exemplo é esse aqui. Autovalores, diretamente, vamos aos autovalores. Temos autovalores complexos, com parte real negativa. Essa parte real negativa, pessoal, está indicando que, sempre, o ponto 00, a solução 00, é acertoticamente estável. Toda solução se aproxima de 00, tá? E, como é o número complexo, o ponto 00 é chamado de solução de equilíbrio espiral, do tipo espiral. Ele faz assim, se aproxima do 00, como uma espiral mesmo, tá? Isso seria o mais complicado de mostrar. se vocês olham a solução novamente, seno e cosseno são funções limitadas. Então, aqui você vai ter duas entradas, sim? Como vai, como t tende para mais infinito, a exponencial vai tende para zero. Então, independente de coseno e seno. Na segunda entrada, a mesma coisa, vai tende para zero. Então, tudo isso sempre tende para 00. Por isso que o 00 é uma solução de equilíbrio assinaticamente estável. Se essa parte real, vamos ao exemplo geral, e se essa lambda for positivo, aí tem um ponto espiral, só que instável. O que faz? Ele se afasta do 00, mas de forma espiral, sim? A gente vai ver isso nas próximas aulas. Valeu, até mais. O que faz? O que faz? Obrigado.